O plenário aprovou nesta quarta medida provisória que facilita o acesso a crédito bancário durante a pandemia. A MP, que segue agora para o Senado, dispensa os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de o cliente contratar ou renegociar empréstimos. O relator destacou a importância da medida para viabilizar o programa de apoio às pequenas empresas recentemente aprovado pelo Congresso. Nós podemos estar hoje diante de um fato histórico com a redição do Pronamp, que foi muito bom para o Brasil. Porém, o Pronamp não atingiu muitas pessoas pelo excesso de burocracia. Com essa MP aprovada, com o Pronamp reeditado, nós podemos estar diante de um enfrentamento econômico da pandemia de forma austera, rígida, correta, nos termos que o Brasil exige. Entre os documentos que não serão cobrados estão a comprovação de quitação de tributos federais, a certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral, a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais e a comprovação de pagamento do imposto sobre propriedade territorial para os tomadores de empréstimo rural. A Câmara aprovou também a MP, que eleva a tributação de bancos para compensar a redução das alíquotas de impostos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. O relator da MP alterou as restrições impostas à aquisição de carros por pessoas com deficiência com isenção de IPI. O texto original da medida provisória limita o valor de veículos para as pessoas com deficiência com direito à isenção de IPI em R$ 70 mil. O substitutivo ampliou para R$ 140 mil. A MP ampliava o prazo para poder utilizar a isenção de dois para quatro anos. O relator reduziu para três. A medida previa a extinção do regime especial da indústria química a partir de 1º de julho deste ano. O relator acenou com a possibilidade de uma redução gradual em oito anos do benefício fiscal para a indústria petroquímica, mas recuou. Voltamos ao texto original da MP, onde o regime especial da indústria química, ele que hoje, com o regime especial, o PIS e o PASEP, PIS-PASEP, hoje a indústria química paga 1% e, pela medida provisória, ele volta a pagar 1,65% e COFINS, que hoje se paga 4,6%, vai se pagar 7,6%. No nosso entendimento, são dois pontos cruciais aqui. O primeiro ponto é que, para poder fechar a conta, e aqui a lei de responsabilidade fiscal, para que eu pudesse fechar a conta e preservar o PCD com o limite de o teto de R$ 140 mil, e para poder fechar as contas, eu teria que recuar nesse ponto. E o segundo ponto é que, na discussão que nós fizemos junto à emenda de plenário, é que o regime especial da indústria química, ele já vigora desde 2005. Estamos sentidos traídos, porque havia um entendimento e, de repente, uma mudança no relatório, que, na verdade, é um cavalo de pau. Eu quero alertar aqui os deputados do centro, deputados que, inclusive, apoiam o governo, essa medida tem impacto muito grande na perda de empregos. A indústria química é a base das indústrias, é a mãe da indústria. E tudo tem química, nesse carpete, nessas imóveis, no microfone, nos automóveis, tudo tem química. E aí, quando a gente faz com que o regime especial da indústria química caia de forma abrupta, nós vamos ter impactos que vão gerar inflação. Com o debate, foi feito um acordo no plenário que permitiu a adoção de uma redução gradual da REIC em quatro anos. O texto aprovado na Câmara introduziu também uma nova forma de tributação de loterias de cotas fixas e retirou a isenção de impostos de combustíveis destinados à Zona Franca de Manaus. As alterações provocaram reações. Não pode uma lei ordinária alterar um comando constitucional, já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí me disseram aqui alguns que tem empresas que estão fraudando isso. Se tem empresas que estão fraudando isso, quem tem que cuidar para combater a fraude é a Receita Federal e a Polícia Federal. E não abrir aqui o precedente de que hoje são os combustíveis excepcionalizados, os derivados de petróleo. Aí amanhã excepciona outra coisa, depois de amanhã outra coisa, depois de amanhã outra coisa. Levanto a presente questão de ordem para contestar os artigos 6º, 7º e 8º do projeto de lei de conversão à medida provisória 1034 por serem estranhos ao conteúdo original da medida. O simples fato de tratar de matéria tributária não pode justificar que qualquer... Assim, poderíamos ter feito a reforma tributária dentro do próprio relatório apresentado hoje. O relator defendeu as mudanças. Mas a MP trata sobre a tributação de diversos casos. Nós estamos... Ninguém aqui foi contra, a não ser, eu acho que o novo, quanto a questão da majoração da alíquota das instituições financeiras. Agora, quando se traz um outro tema para se discutir, que se fala em tributação ou adequação de tributação, aí começa-se uma polêmica dizendo que dentro da matéria tem jabuti. E na realidade, não. É uma matéria importante para o país. Inclusive, esses recursos são para poder bancar a questão dos subsídios que foram concedidos ao diesel, ao gás de cozinha de cada cidadão em suas casas e também a querosene de aviação. No final da sessão, os deputados aprovaram ainda o projeto que tipifica a violência psicológica contra as mulheres. A proposta, apresentada pela bancada feminina da Câmara e que agora segue para o Senado, cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, pelo qual as mulheres em situação de risco podem pedir socorro apenas com um gesto. Com o objetivo de coibir o aumento da violência contra a mulher, no dia 10 de junho de 2020, a Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, lançou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. O sinal é esse que deve ir na mão de uma mulher se sentir ameaçada e precisar denunciar.